Como um anjo Como um anjo Que loucura Você desabrochando No meu coração Linda menina Com um olhar inocente Malícia, desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Descer na solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol Tá me acordando Não vá embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Você e eu Como um anjo Como um anjo Amém 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 Amém